O que é o seu doce? Calma para o seu doce E a sua mão Pega o seu doce Pega a mão Pega o seu doce Pega a mão Pega a mão Valeu Vamos direto para o seu doce Pega o seu doce Pega o seu doce Pega o seu doce Doce lá para trás Vamos na cabeça, vamos na barriga, vamos no joelho, vamos no quadro, vamos na cadeia, vamos para cima, vamos para baixo e levanta as peças. Vamos lá, uma palma, vamos para baixo, vamos para baixo, com o joelho, mão na cabeça, Como assim? Como abaixo? Como assim? Mão esquerdo! Opa! 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 Pode vir você, essa é que é a mão direita. O que? E ele está com a mão direita. Mão esquerdo! Vamos lá! Mão direita!